Em Ibiporã, uma execução foi registrada no final de semana. Seguiu uma briga entre bandidos que, segundo informações da polícia, fariam partes, seriam integrantes do PCC. Pelo menos foi essa a informação inicial. Eles saíram de Cambé, essa informação, foram até Ibiporã, chegaram lá com os comparsas, com os amigos, entre aspas, convenceram esses três a entrarem no carro e foram para a zona rural da cidade. Chegando lá, fizeram os três ajoelharem e falaram, chegou a hora de vocês. Quando começou a atirar no primeiro, os outros dois partidos sumiram no meio do mato e não foram atingidos. Mas o que estava ajoelhado lá, que tropeçou na hora de tentar correr ainda, esse foi executado com diversos tiros. O jovem de 23 anos, identificado apenas como Fernando, no local do crime, foi morto com pelo menos um tiro na cabeça. E ainda teve tempo de sofrer. Está passando uma distância pequena, mas a gente observou esses sinais de arrastamento na vegetação e as próprias manchas de sangue que vão desde o momento que ele foi atingido até a posição final dele. Ou seja, ele não morreu na hora? É, pelo menos assim, não aparentemente, até porque o número de disparos não foi tão grande. Então ainda houve uma sobrevida após os disparos. Um adolescente de 16 anos que afirma dever mil reais de drogas ao mandante do crime e Michael Christian Reis, de 18, que tem passagens pela polícia pelos crimes de assalto, tráfico de drogas e homicídio, se livraram da morte. Os três rapazes foram trazidos aqui para a estrada da Pedreira, na Vila do Ipê, na cidade de Ibiporã. Eles foram colocados, ajoelhados, bem na beira da estrada. E quando o primeiro deles foi morto, os outros dois correram sentido fundo de vale. Um deles, no meio do caminho, chegou a perder o chinelo. Os rapazes contam que foram amarrados em uma chácara em Londrina até serem levados à estrada rural. Este explica os motivos do crime e o desespero depois de ficar de frente com a morte. Pensei que eu ia morrer, né? Daí foi que eu achei refúgio numa chácara mais próxima aqui e acionei a ajuda. Você estava devendo para alguém? Ah, então, senhor. Por causa da desavença da quebrada nossa, eles trouxeram nós aqui. No intuito de conversar, a maior é a conversa que teve aí, ó. As histórias não estão batendo. O menor está falando que estava amarrado nessa chácara, mas o maior fala que ninguém estava amarrado, coisa nenhuma, que é uma divergência aí entre dívida de droga. Os dois aqui afirmaram que eram envolvidos e os dois informaram também que aquele amigo morto também estava envolvido na dívida de droga. Ou seja, a gente sempre fala aqui, é o fim de quem se envolve com essa porcaria do tráfico, de quem se envolve com a criminalidade. Eles querem todos parceiros, todos amigos. E, de repente, os caras vão lá numa chácara e falam, vem cá, é a hora de vocês. Tudo indica ali, pelo fato de ser um tiro só, a impressão que dá é que essa pistola que eles estavam utilizando para matar esse primeiro, matar ali o Fernando Paulo da Costa, deve ter travado, cara. Porque o cara com a pistola na mão, ele dá o primeiro tiro e vê os outros dois correndo, ele sai metendo bala e acerta. Então, no primeiro tiro, quando ele acertou o primeiro, para a sorte dos outros dois, a impressão que dá é que a pistola tem algumas que acabam travando mesmo. Mas até o cara tentar manusear ali para ir atrás, os caras já partiram no meio do mato, para a sorte deles. Porque, repito, o cara com a pistola na mão, bandido, com sede de matar, ele atira no primeiro. Os outros dois saem correndo, ele não vai atrás para atirar? Esquece. Os caras levaram uma sorte. Tanto é que só o que morreu ali, foi verificado um único disparo. E o cara foi arrastado ainda, até morrer. O cara não deu mais tiro, porque certeza que a arma falhou. E agora, o que sobreviveu aí, o Michael Christian Reis, e o adolescente, sabe muito bem quem são os envolvidos. Será que eles vão falar para a polícia civil, para o delegado de Biporã? Ou eles vão tentar cobrar a pedra? Vão tentar matar quem matou o parceiro? Pode esperar. Dessa história aí, vai ter desfecho. Ou esses dois que escaparam vão acabar sendo localizados e mortos, ou eles vão atrás dos outros. Porque é tudo bandido, tudo bandido, tudo envolvido com crimes.